Nós vamos começar entendendo que não existe uma atividade, existe uma razão dela existir. A razão da atividade existir é um pacote, um trabalho, um produto, uma entrega, algo a ser feito. Também não existe uma razão de algo a ser feito, se não tem uma meta, um propósito. Então aqui começamos com o projeto e nesse projeto vamos encontrar pelo menos três coisas a fazer. E em cada coisa a fazer, nós vamos ter as atividades produtoras. A coisa não existe sem as ações produtoras. Vamos colocar aqui uma ação produtora e vamos agora entender o que é uma atividade e a sua razão de existir. Nas propriedades da atividade, nós vamos encontrar os seus atributos. Os seus atributos são as suas características, são coisas intrínsecas a ela. De imediato nós encontramos o nome da atividade. O que designa o que ela vai fazer. Então é um verbo que deve apontar qual é a ação que ela vai fazer. O verbo com uma descrição de uma ação resolvida. Temos um código também. O código identifica essa atividade entre diversas outras que devem existir. Esse código é único. Esse código é atribuído por uma regra que o planejador, a empresa, a corporação possui. Outra coisa que a atividade tem é a razão de sua existência. O volume a ser produzido. Não existe uma atividade sem um volume, sem uma unidade de medida junto a um volume de produção. Então a característica principal e essencial é a descrição sumária, a descrição detalhada. A descrição detalhada inclui o que é, como fazer, por que fazer, quais são os critérios, tudo que está em princípio ao entendimento dessa ação. Se não está claro, porque não está bem anotado no detalhamento da descrição, no nome sumário. Então, como base, temos nome, codificação única, volume e unidade de medida a ser produzida. Ela produz alguma coisa que junto a uma cadeia produtiva, como o nome diz, chegará ao produto em que ela se encontra.